Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério e medical saúde familiar. Então olha só, a primeira pergunta é para o Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista e é sobre blefarite. O que é blefarite? Quais as causas e os sintomas? Bom dia, Dr. Cláudio! Bom dia, Maíta! Bom dia a todos! Hoje nós vamos falar sobre blefarite. Blefarite é um processo inflamatório da pálpebra, do bléfaro, vamos dizer assim. Então a pálpebra pode ter um processo inflamatório tanto na região externa como na região interna, que é chamada de blefarite. A blefarite causa o quê? Ela deixa os olhos vermelhos, os cílios começam a cair, que coça muito a borda da pálpebra, certo? Sai secreção, os cílios podem ficar grudados, dá aquela impressão de olho vermelho, pode coçar o olho, pode irritar o olho, sensação de areia. É comum ter secreção de manhã. Isso é o processo inflamatório da pálpebra, que é a blefarite. E como acontece e por que acontece? Isso é comum em pacientes com pele, a pele mais oleosa, pacientes brancos que moram em região onde tem muito sol ou muita umidade, como mora na praia ou no interior do estado de São Paulo mesmo. Pacientes que têm mais acne, pacientes que têm tendência a ter descamação da pele ou doenças da pele têm mais propensão a ter a blefarite. E como tratar a blefarite? Procurar um oftalmologista e tem que tratar a causa, porque às vezes pode ser uma infecção causada por uma bactéria ou por um fungo, ou mesmo um processo inflamatório por si só. Pode ser um processo irritativo ou alérgico. Desde que seja na pálpebra e cause esse processo inflamatório, é uma blefarite. Agora tem que descobrir a causa e tratar. Normalmente nós fazemos o quê? Usamos pomadas específicas, usamos um produto que se limpa ao redor do olho para tirar essas bactérias, tirar essa secreção, tirar essa descamação e isso vai melhorando a qualidade de vida do paciente. Não tem cura, tem tratamento, tem controle. Não tem ainda também uma causa específica e clara. Nós sabemos que é mais comum em pacientes brancos com problemas de pele, pele oleosa, ou pele ressecada, ou dermatite periocular. Isso são os maiores causadores da blefarite. Não vai danificar a visão ou perder a visão. Isso tem como controlar de forma simples. Então a blefarite deve ser tratada diretamente com o oftalmologista. Mais uma vez, obrigado. Boa semana a todos. Um abraço. Obrigada pela participação, Dr. Claudio. E agora, o Dr. Alex Saurin responde o que acontece se a infecção de urina não for tratada. Bom dia, Dr. Alex. Bom dia, Maíta. É um prazer mais uma vez estar aqui no programa respondendo as perguntas. A pergunta relacionada o que é a infecção urinária e o que acontece com ela se ela não for tratada. Bom, infecção urinária é a infecção do trato urinário. Ela pode ocorrer na uretra, na bexiga, no ureter ou no rim. Normalmente, essa infecção urinária é causada por bactéria. E essas bactérias são bactérias geralmente presentes no intestino. E como que ela vai do intestino para o rim? Ela pode passar pela proximidade entre o trato urinário e o trato intestinal. Ela pode passar por translocação bacteriana, translocar de um órgão para o outro. Ela pode passar via hematogênica pelo sangue ou via linfática e chegar até o trato urinário. No trato urinário, quando ela acomete a uretra e a bexiga, dão sintomas bastante irritativos que fazem com que o paciente vá várias vezes ao banheiro, tenha ardência para urinar, tenha aquela sensação de peso na bexiga e aquela sensação de que não esvaziou completamente a bexiga. Ele vai no banheiro, parece que vai fazer um monte de xixi, chega lá, urina só um pouquinho e daqui a pouco tem que voltar novamente para o banheiro. Esses são os sintomas da uretrite e da cistite, que são as infecções do trato urinário baixo. Quando não tratado esse tipo de infecção, a bactéria pode subir pelo ureter, que é o canal que liga a bexiga até o rim, ela pode subir e chegar ao rim, causando a pielonefrite, uma infecção no trato urinário no rim, uma infecção renal. A pielonefrite, quando não tratada adequadamente, pode levar o paciente a óbito. Existem casos de pielonefrite grave, que o paciente precisa ser internado em UTI e se a gente não correr para tratar esse paciente, esse paciente pode ir a óbito. Então, a infecção urinária, ela vai desde uma infecção simples, que é uma uretrite, uma cistite, mas se ela subir para o rim, ela pode se tornar muito grave. Mais uma vez, obrigado pela participação e se vocês tiverem dúvida, é só encaminhar para o programa, estou à disposição para respondê-las. Um abraço. Obrigada, doutor Alex.